De Frutíferas Orgânicas Fala galera do Frutíferas Orgânicas, tudo bem com vocês pessoal? Eu espero que sim, responder uma dúvida aqui de vocês aí queridos inscritos e inscritas Washington, o hospital pode pegar muita chuva? Então pessoal, depende de como você preparou aí a cova né, o berço aí dos hospitais Se você estiver preparado corretamente, tá aqui né, um exemplo aqui, uma chuva abençoada Tá chovendo aqui na minha cidade, Nova Lima, Minas Gerais aqui, há dois dias sem trégua Desse jeito aí, mas é muita chuva mesmo gente, deve ter um volume aí de mais de 100 milímetros aí Tranquilamente né, e olha só como é que tá ó, tem aqui um fruto lindo, tem ali frutos crescendo Tem botões florais ali, tem estaca crescendo lá do outro lado, vou dar um zoom lá pra vocês Tem mais duas lindas ali, esperando fazer a colheita né Mas aí eu acho que afinal de contas, como você fez pra preparar corretamente aí a pitaia Já que ela é uma cactaça, uma espécie de um cacto né, não suporta muita água E a sua tá aí bonitinha, verdinha né, sem problema nenhum Então pessoal, tem uns vídeos específicos ensinando aí desde quando eu preparei, desde quando que eu fiz o plantio né Quando que eu preparei a terra ó, vai aparecer aqui pra vocês um card, uma informação Basta vocês clicarem nessa informação que está aparecendo aqui ó Vocês vão aprender a proporção de areia, de terra né, e de adubação que vocês vão fazer Pra poder estar plantando a pitaia, olha só, tá direto na terra essa aqui Tem aquela outra ali que tá no vaso ó, todas ali ó, muito bem verdinhas Tem uma que tá até subindo no muro, que é uma amarela colombiana, que é bem sensível de pé franco né Ou seja, sem enxerto, está ali, tem Mas graças ao que? Graças ao preparo da terra Graças ao substrato especial que eu preparei pra esses dias Pra ela suportar todos os tempos, principalmente nessa época de chuva Se você não fizer assim, certeza absoluta que vocês vão perder as suas pitaias né Se você então, tá chegando nesse mundo novo, começou a plantar pitaia agora Não deixe de ver essa playlist, na verdade essa playlist, pra quem não sabe o que é playlist É uma sequência de vídeos aí que eu produzi desde quando que eu plantei essas pitaias Que está caminhando aí pra já há 4 anos, tá pessoal? Então não deixe de ver Então é isso aí pessoal, dica rápida, abração, até o próximo vídeo, fui! Crescendo junto a você E aí